Salve, pessoal! Estamos aqui em mais um Bate-Papo Online. Qual o tema que eu separei para todos nós trocarmos uma ideia? Marte retrógrado de 9 de setembro a 13 de novembro. Muita atenção e cuidados. Fica comigo! Então, novamente, nós estamos em um momento onde a gente deve ter muita atenção no ano de 2020. Por quê? Marte foi o planeta que praticamente foi a última faísca do barril de pólvora astral que em março fez, junto daquela grande conjunção onde nós tivemos Saturno, Júpiter, Plutão e a chegada de Marte, tudo isso que nós estamos vivendo com essa necessidade de transformação. E agora, este mesmo ativador, ele entra em retrogradação agora dia 9 de setembro até dia 13 de novembro, de forma que todos nós teremos essa oportunidade de reavaliar se estamos indo realmente para frente, se estamos confusos, andando de lado, às vezes até para trás, mas mesmo andando para trás, a gente é empurrado pela massa das experiências. Então, tudo isso será colocado, cobrado, vivenciado e experienciado por nós. Você está pronto? Isso é uma coisa que eu me questiono também. E ele estará extremamente domiciliado, porque ele está no signo de Ares. E lembro que tudo que eu falo aqui é para todos, independente de qualquer signo que eu citar. E este momento, que sempre envolve o número 2 ligado à Marte, vocês podem ver que fica praticamente dois meses em retrogradação. Repito novamente, 9 de setembro até dia 13 de novembro. Nós temos a possibilidade de reavaliar tudo isso. Na minha visão, com este domicílio de Marte em Ares, todo mundo vai receber um impulso a partir do dia 9, que se as coisas não estiverem andando da forma correta, vai ser muito complicado. As pessoas com a retrogradação, que além de revisão, representa este planeta praticamente mandando eflúvios para nós, no seu sentido desafiador, a galera que não souber conectar essa força e dar um jeito de dominar essa energia, pode fazer o quê? Exagerá-la ou deixá-la em escassez. Como assim? A galera que exagerar essa energia, tudo que não fez até agora, neste momento que nós estamos vivendo, esse desafio imenso de 2020, vai querer resolver tudo de uma hora para outra. Aí que é o impulso de Ares, repito novamente, para todos nós, vai querer dar o louco por aí, querer resolver as coisas e a certeza de erro se torna imensa. Então, muito cuidado se isso acontecer contigo. Eu até recomendo, se você tiver algo sério, que não possa esperar até dia 13 de novembro para começar, inicie antes do dia 9. Depois você dar uma continuidade em algo já iniciado, ok. Porque a energia de Marte representa o começo, a iniciativa. Seria uma força que, junto da energia de Ares, representa isso. Já tem a galera que, de repente, está colocando força, energia, para que as coisas fluam e chegar a essa retrogradação e nada andou, pode entrar numa letargia tremenda. Aí vai representar o quê? A escassez da energia marciana. Tudo, o exagero ou a escassez, menos o equilíbrio, que sempre é cobrado de nós. Já a galera que estiver fazendo as coisas legalzinha, observar essa retrogradação com cuidado, revisar alguns pontos de possíveis coisas que já estão em andamento. Repito, se for possível, evite iniciar algo extremamente importante. Não estou falando de iniciar, ah, vou jantar ou almoçar. Estou falando de iniciar uma coisa realmente importante para o ano de 2020. Se não der para evitar esse período, 9 de setembro até dia 13 de novembro, comece, fazer o quê? Mas já saiba que você tem o batismo deste desafio astral. Então, muita atenção. Se possível, comece agora o Adi. Essa é a minha dica. Se não der, já saiba que a energia possivelmente vai truncada até o ano novo astrológico de 2021, quando entrar a energia de Vênus, que aí é outro papo, que será dia 20 de março de 2021. Então, gente, é um momento de muito cuidado, porque seria, como eu disse anteriormente, quem ativou a energia da grande conjunção que ocasionou todo esse alvoroço de 2020, para mim foi Marte, que eu gravei vídeos alertando todo mundo e agora é um momento de alerta. Então, é um momento de extremo cuidado. Procure trabalhar o equilíbrio. Não deixe essa energia marciana de começar a lutar e etc. Exagerar, onde você vai brigar, vai querer resolver tudo de uma forma impensada, sem revisar. Vai ser complicado. Ou ficar bancando o coitadinho, injustiçado, culpando os outros, as coisas não andam porque ninguém te ajuda, e entra numa letargia horrorosa. Caminho do meio. Retrogradação é revisão também. Revise todos os pontos e toda essa bagunça chegar a você. Veja onde você errou nas suas iniciativas. Veja onde falta a coragem para realmente começar da forma correta. Porque retrogradação, como todos sabem, é um movimento aparente de observação de algum ponto celeste da Terra, sendo que o planeta parece que ele anda no sentido contrário do cinturão zodiacal. Então, muita atenção. É um momento onde nós devemos revisar tudo isso e ter muitos cuidados. Então, acredito eu que a partir do dia 9 de setembro até 13 de novembro, será o momento que nós veremos muitos surtos, muitas pessoas entrando em depressão porque não estão produzindo corretamente os seus influxos em relação ao ano de 2020, em relação ao que realmente almejam e dão importância. Agora, um último ponto que eu gostaria de salientar para todos, e eu vou demonstrar no programa astrológico, que nós temos três momentos que são extremamente importantes e que devemos ter cuidado em relação a esse momento Marte. Vou colocar nesse período de dois meses até quando isso ocorre, para que vocês tenham a possibilidade de observar. Então, agora, todos vocês que estão juntos comigo aqui, observem aqui no mapa e eu vou dar os três momentos de extrema importância que nós devemos ter cuidado extremo nesses dois meses de retrogradação de Marte. Este mapa que está aqui no interior é um mapa qualquer, que eu coloquei como momento Marte, vocês não devem se preocupar com os astros que estão aqui, é um posicionamento qualquer. Vocês devem observar esse anel externo que aqui está, onde nós temos Marte aqui posicionado a 28 graus de Ares, ele está no finalzinho de Ares, observem a data aqui, dia 9 de setembro, então eu vou andar dia a dia nesses dois meses e vou falar desses três momentos que eu considero de muita importância. Vamos lá. Então, aqui o Marte está no finalzinho de Ares e ele inicia dia 9 de setembro a sua retrogradação, como vocês podem observar aqui, nós temos ele aqui com um Rzinho aqui no final a 28 graus de Ares. Então, essa energia vai seguindo e ela já inicia sua força numa extrema quadratura ou desafio com toda essa grande conjunção que está presente ainda em Capricórnio, fazendo uma quadratura com Saturno, com Plutão e também com Júpiter. Então, essa energia já começa cobrando de todos nós, olha o Marte andando contrário aqui, passou a lua por ele agora, no seu sentido correto, e ele está voltando. Então, setembro, e praticamente boa parte de outubro, a grande dica para todos nós, é o momento de revisarmos os caminhos e os objetivos de 2020. Tudo que estiver mal resolvido vai emergir, ocasionando aquele exagero e aquela escassez que eu falei anteriormente. Muito cuidado com os surtos, principalmente se for de pessoas associadas a vocês e não somente de vocês. Então, ele vai seguindo. Aí nós temos um momento muito interessante que representaria o quê? Deixa eu até voltar um pouquinho aqui. Observem que o Sol está em Libra no finalzinho de outubro. Olha aqui, ele está a 21 graus, Marte já está a 20. Vou voltar até um pouco mais. Se nós pegarmos 13 de outubro, com o Sol já em Libra, nós vamos ter o quê? A oposição, 13 e 14 de outubro, a oposição exata com a energia de Marte. Então, esta oposição do Sol, que é o regente do ano em Libra, com a energia de Marte que estará em Ares ali, este cabo de guerra mais do que nunca perde o caminho do meio. Como sempre, a oposição representam dois astros que estão a 180 graus entre si. Então, está o Sol, que é o regente do ano em Libra, que representa o signo da paz, da harmonia, e a energia do Marte retrógrado em Ares, que pede exatamente o contrário. Vai com tudo, vai para cima. Então, mais do que nunca, quando chegar meados de outubro, é o momento de nós colocarmos o nosso caminho do meio com essa retrogradação de Marte à prova. Então, nós podemos sentir, e isso dura, né? Isso vai praticamente, quer ver? Eu vou até dar uma data mais precisa para vocês aqui, ó. Se o Marte está 21, aqui 18, aproximadamente, como eu gosto de trabalhar a média de 5 graus, nós podemos dizer que vai ser aproximadamente dia 9 de outubro, um mês depois da retrogradação, e essa energia tem o seu ápice, como eu disse para vocês, no dia 13 de outubro, e depois segue mais 5 dias aproximadamente, chegando até dia 17 de outubro. Aí, essa energia, ela se desfaz. Então, esse período que eu citei para vocês, desses 10 dias aproximadamente, são dias onde nós temos que ser perseverantes ao máximo de ficar nesse caminho do meio. Sentiu que está exagerando? Segura a onda. Sentiu que está muito para baixo e não está agindo? Age. Mas sempre revisando as suas iniciativas, os caminhos, a força do guerreiro em você. O guerreiro sabe quando é o momento de dar uma pausa, quando é o momento de recolher, sabe quando o exército fala? Bater em retirada. Isso é necessário também, mas não dá para ficar correndo o tempo inteiro. Tem hora que tem que voltar para o fronte. Então, esses dias, eles são importantíssimos para o caminho do meio. Agora, nós temos um outro momento muito interessante, que é exatamente no finalzinho da retrogradação, saca só. Estão vendo ali o Vênus, que está ali seguindo firme? O Mercúrio está retrógrado também. Isso faz uma baita de uma zona nesse período, né? Aí nós vamos ter o Vênus chegando ali e formando esta energia de oposição com a força de Marte. Olha aqui, ó. O Vênus chega e forma no dia 9 de novembro, que são os dias finais desta energia, um cabo de guerra assim como o Sol em relação à energia de Marte. E Vênus e Marte são planetas polares e complementares. Novamente, só que aí, com a energia do afeto, com a energia do coração, será que você cumpriu realmente o seu papel quando ocorrer essa oposição final dos últimos dias de Vênus com ele? Isso representa, deixe ficar contigo o que realmente tem que ficar, e o que não acrescenta, o que drena a sua energia, deixe ir. Seja quem for, o que for e qual experiência for. Então tudo isso estará forte e firme e presente conosco. Uma coisa para salientar como ponto final é essa retrogradação de Mercúrio junto com a retrogradação de Marte, que vai terminar inclusive antes da retrogradação de Marte. Vejam aqui. Mercúrio inicia sua retrogradação 14 de outubro, no signo de Escorpião, que também tem a sua influência muito associada à Marte, e termina somente dia 4 de novembro, chegando à Libra, onde Vênus já está ali, como vocês podem ver, se preparando do finalzinho da retrogradação marciana, esse impulso. Então esse momento Mercúrio junto com Marte é extremamente perigoso para você errar as suas conexões, a forma como você lida com a sua expressão emocional, colocando para fora tudo que está dentro de você. Então repito e até reviso neste vídeo que nem ainda está na retrogradação de Marte. Nós temos, na verdade, quatro momentos de muita tensão. Nós temos esse momento inicial, que representa essa quadratura, esse desafio com Júpiter, Saturno e Plutão, depois ele vai fazer essa oposição com o Sol em Libra, depois nós temos essa retrogradação com a energia de Mercúrio junto com a força de Marte, e por fim o desfecho total com esse cabo de guerra com Vênus. Então galera, estas são as dicas principais para vocês, nesse momento extremamente auspicioso, que a gente tem que estar extremamente ligado e conectado a todos esses influxos para não fazer besteira. Então a galera que já estiver legal, estiver bacana, tudo tende a fluir, vai ter que revisar somente uma coisinha ali, por quê? Mesmo estando agitadinhos ou mesmo parados, se está tudo fluindo, já estão no caminho do meio, cada qual com o seu temperamento. Já a galera que começar a dar um louco por aí, uuuh, olha, serão dois meses extremamente complicados. Então se você perceber, neste momento que já está chegando, que alguém está precisando de ajuda ou não está ligado, encaminhe esse vídeo aqui, que de repente ele pode ser de extrema valia, para que a pessoa tenha pelo menos uma conexão do tipo de força astral que está circulando por todo o planeta, impactando todos nós, independente de qualquer signo que eu tenha citado aqui, ok? Então é isso galera, desejo como sempre de mente e coração que a gente esteja forte, firmes e unidos no propósito de criar esse mundo melhor e que a gente, com todos esses influxos para esse ano, que a gente sabia que ia ter esse extremo chacoalhão, que nós consigamos fazer a nossa parte e sermos nós mesmos, pressando o que temos de melhor. e termino o meu vídeo como todos. Eu acredito em vocês, acredito em mim, mas principalmente em todos nós. Um grande beijo na sua mente e no seu coração. Até o próximo vídeo.